Eu vim de RP pra dominar essa porra, surfei no fogo dragão de Konoha Invejioso eu quero que se foda, quero grana no bolso da coloa Escola o grupo, sai do meu pé, você só quer minha grana Não vim de RP pra dominar essa porra, eu vim de RP pra dominar essa porra Fogo dragão de Konoha, invidioso eu quero que se foda, quero grana no bolso da coloa Escola o grupo, sai do meu pé, você só quer minha grana Ela só é uma limonada, não quero saber de nada Mas eu só quero uma coisa, essa menina selada Eu tô sempre na bad e ela vem, eu tô com a cara safada Me dá um jeito, me toma bem, ela não tem vergonha nessa cara A sua cara vira plástica, aqui de plaza nessa TV Se a mano tem só, ele só faz música que fica bombástica Eu vim do futuro, plantas e a nova estética Eu sou a história idiota que faltou de ética Deixa eu saber nas 11, não vai saber onde tá